Toda vez, né? Eu consegui subir de nível, gente. Assim, ó, eu abri o aplicativo, pá, nível 19. Olá, todo mundo! Eu sou a Isa, e hoje a gente vai jogar The Sims Mobile. Eu sei que demorou, mas eu só posto um episódio The Sims Mobile quando o anterior tem mais de 100 views, senão não faz sentido pra mim fazer esses vídeos. Então, assistam os últimos vídeos, assistam esse vídeo, senão não vai ter mais. É sério, tá? É sério. Se você é novo aqui, seja bem-vindo ou bem-vinda. O meu vídeo sobre o Fred Carlos teve muitas views, então talvez esteja vindo dele. Fred, inclusive, agradece, né, Fred? Eu só jogo gravando, às vezes, quando alguma coisa é necessária, eu continuo jogando depois do vídeo, mas, normalmente, eu só jogo mesmo o que vocês estão vendo. Então, todo o meu progresso, vocês que viram, vocês estão acompanhando, não é nada novo. Então, assim, a gente chegou no nível 19 e tem alguma coisa diferente aqui agora. Parece ser uma vizinhança. Eu achei bem estranho, eu não tô nem entendendo aqui o que significa cada coisa. O que que é isso? É uma vizinhança, gente! Será que a gente pode comprar casa agora? Tomara, porque daí a gente vai ter um objetivo nesse jogo. Eu vou entrar, trabalhar... Hum, comprar lote. Comprar lote, comprar lote... Eu não quero um lote. O que é isso? Você pode desbloquear um distrito. Centro ou costa? Ah, eu posso escolher. Tá, então a gente tem meditação, umas coisas... Um spa, umas coisas diferentes. E no centro, a gente tem música... Hum... Tá, não gostei do centro. Vamos desbloquear a costa. Gente, eu adorei. Tem como comprar lotes novos, mas isso não faz muito sentido se eu não puder comprar uma casa. Nossa, gente, olha que lindo! Vamos ver a vista. Não dá pra girar pra lá, cancela. Mas, uau, muito linda essa costa. Adorei. Tem uma ponte... O que que esse jogo se tornou depois que eu fiquei longe, né? Desbloquear centro de bem-estar. Hum, interessante. Eu quero ir num spa. Centro científico. Dá pra desbloquear os dois? Eu tenho que escolher. Vamos desbloquear isso aqui que eu tenho dinheiro. Uau! O que que dá pra fazer? Fazer exercício zen. Eu escolhi essa roupa? Eu não lembro de escolher essa roupa. Eita, eu tenho que fazer uma coisa aqui com essas pessoas de... De plumbob azul? Plumbob? Plumbob... Ah, é a Nancy! 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 A Nancy tá de volta no nosso vídeo. Olha isso aqui. Gente, essa é a missão da colega de quarto e me persegue, né? Olha aqui. Recompensar trajes glamurosos. Vamos procurar visuais. Eu tenho que dar adesivos pras pessoas. Não tem ninguém na recepção. Eu posso trabalhar aqui? Eu posso. Mas ela é médica, né? Olha que linda essa cachoeira. Gente, isso tudo tá muito fofo. Olha que fofura. Fofura. Tá demais isso. Tá demais. Ai, meu Deus. Mas eu sou a pessoa do plumbob azul. Gente, eu adorei. Mas é só isso. Dá pra fazer aqui? Dá pra fazer exercício? Uau, bem legal, gente. Bem bonitinho isso. Mas o que eu posso fazer aqui? Só trabalhar? Essas coisas só abrem pra gente trabalhar? Qual que é a missão desse jogo? É trabalhar, trabalhar, trabalhar e construir uma casa? Eu não gosto de construir casas. Dá pra fazer um pedido no chafariz? O que eu tenho que fazer? Qual que é o meu objetivo? Quero muito saber, assim, como comprar uma casa, sabe? Porque eu queria comprar uma casa. De verdade. Olha, dei o cesto adesivo aqui e agora? O que eu faço? Nada. Meu, tem muitas coisas legais pra fazer. Só que a gente precisa de mais sim pra fazer isso. Pra fazer mais sim, a gente precisa de missão colega de quarto. Ou se eu comprar outra casa, posso colocar outro sim lá? Isso é novo, gente. Não acredito que eu desbloqueio agora. Se eu comprar isso daqui, o que acontece? Será que a gente pode criar uma nova família? A gente vai ter uma vizinhança? Porque é isso que me parece, sabe? Eu acho que a gente pode criar várias famílias. Se a gente pode criar várias famílias, isso é muito legal. Porque a gente pode criar várias histórias diferentes. Então, a nossa missão do jogo é guardar 40 mil pra comprar. Porque eu acho que isso é igual o The Sims Free Play. Você tem um dinheiro geral, não é da sua família. E esse negócio é novo, vou pesquisar mais sobre... Vou pesquisar agora. Pera aí. Conheça o Monte Salgado. Não, gente. Isso daqui é de The Sims 4. Quero ver o The Sims Mobile. Aham. Saiu faz tempo. The Sims Mobile receberá nova vizinhança e mais lotes. Novos lotes jogar com múltiplas famílias chegando no The Sims Mobile. Então, de fato, a gente tem que guardar os 40 mil pra conseguir outra família. Vamos ver aqui no blog sinstime.com.br. Eu vou deixar o link na descrição, se vocês quiserem ler. De fato, tem que atingir o nível 18 pra desbloquear isso. Olha isso aqui que estranho que tá no artigo que eu vou deixar aqui embaixo. Cada lote residencial pode ter até 9 Sims não jogáveis. Bebês, crianças, idosos e cônjuges. Como assim cônjuges? Eu posso casar com alguém que eu não vou jogar com ele? A gente vai guardar nossos 40 mil pra conseguir construir uma nova família. Quem sabe mais crianças na residência, na vizinhança. Ia ser legal, né? Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like, de se inscrever e de compartilhar esse vídeo. Lembrando que o próximo vídeo só vai sair se esse tiver mais de 150 views. Eu mudei agora, vai ser 150 porque não tá fácil. Tchau!